Sob as sombras da Serra e de Ababa No sertão entre fontes cristalinas Sob o solo da terra de minérios De regados fecundos verdejantes Floresceu junto às margens do Caixara Trecheirinha dos prados e colinas Dos cultores e cantos da Seara Pátria amada é de todos sem mistérios Trecheirinha de heróis fundadores Rica a terra da cala adornada Nossa vida ao teu sol de esplendores É mais doce, ó gentil, precheirinha Para nós o teu seio no destino É o de mãe carinhosa sertaneja Que em todos os momentos mais doridos Luz abriga o calor de ternos rios Perço amado de filhos aguerridos Dá-nos paz sobre a pátria que deseja Sob o céu sempre azul e cristalino Nesta terra de amores e carinhos Frecheirinha de heróis fundadores Rica a terra da cala adornada Nossa vida ao teu sol de esplendores É mais doce, ó gentil, precheirinha É mais doce, ó gentil, precheirinha É mais doce, ó gentil, precheirinha Ação, ação, ação